Dizem-nos, a Mara tem mais 5 euros do que o João. A Mara tem 33 euros. Quantos euros tem o João? Para resolvermos isto, vamos começar por usar letras para representar a quantidade de dinheiro que cada um deles tem. Vamos usar para a Mara a letra M e para o João vamos usar a letra J. Então, a quantidade de dinheiro da Mara é igual à quantidade de dinheiro do João mais os 5 euros que ela tem para além do dinheiro do João. Então, a quantidade de dinheiro da Mara é igual à quantidade de dinheiro do João mais 5. Se começarmos com a quantidade de dinheiro que o João tem e lhe adicionarmos 5 euros, ficamos com a quantidade de dinheiro que a Mara tem. Porque a Mara tem mais 5 euros do que o João. Além disso, o que é que nos diz a segunda frase? A segunda frase diz-nos que a Mara tem 33 euros. Daqui, retiramos que M, a quantidade de dinheiro que a Mara tem, é igual a 33. É essa a informação que retiramos desta frase. E por isso, se pegarmos nesta informação e a usarmos nesta primeira igualdade que escrevemos, ficamos a saber que 33 terá de ser igual à quantidade de dinheiro que o João tem mais 5. E agora, o que nos falta fazer é determinar a quantidade de dinheiro que o João tem. Proponho que parem o vídeo e tentem calcular isso sozinhos. Bem, uma forma de visualizarmos o que está aqui a acontecer poderá ser recorrendo a uma reta numérica. Vamos considerar que aqui se encontra o zero e vamos também marcar, por exemplo, aqui a quantidade de dinheiro que a Mara tem, que sabemos que é igual a 33 euros. A quantidade de dinheiro da Mara corresponde a este ponto e a quantidade que o João tem, vamos dizer que é, por exemplo, aqui a quantidade correspondente ao dinheiro do João. Sabemos que se lhe adicionarmos 5, se lhe adicionarmos 5 euros, vamos parar a quantidade de dinheiro que a Mara tem. Se a este valor correspondente à quantidade de dinheiro que o João tem, adicionarmos 5, vamos parar a quantidade de dinheiro que a Mara tem. Se começarmos em J e adicionarmos 5, vamos parar a M. Vamos parar a 33. Então, sabendo isto, como é que eu posso, começando no M, começando em 33, ir parar a J, ir parar a quantidade de dinheiro que o João tem. Aquilo que precisamos de fazer é deslocarmos ao contrário do que fizemos aqui. Vamos começar na quantidade de dinheiro que a Mara tem e vamos recuar 5. Vamos subtrair 5 euros à quantidade de dinheiro que a Mara tem e vamos parar à quantidade de dinheiro que o João tem. Portanto, podemos calcular 33, a quantidade de dinheiro que a Mara tem, e subtrair-lhe 5 euros. E isso vai permitir-nos determinar, vai-nos permitir encontrar, a quantidade de dinheiro que o João tem. E quanto é 33 menos 5? 33 menos 5 é igual a 28. Portanto, 28 euros é igual à quantidade de dinheiro que o João tem. Ou, escrito de outra forma, podemos dizer que a quantidade de dinheiro do João é igual a 28. Portanto, quantos euros tem o João? A nossa resposta vai ser o João, o João tem, o João tem 28 euros. E também podemos ver isso aqui. Se J é igual a 28, a quantidade de dinheiro do João são 28 euros, e lhe adicionarmos 5, 28 mais 5 são 33. E 33 menos 5 é igual a 28. A Mara, que sabemos que tem 33 euros, tem mais 5 euros do que os 28 euros do João. E, portanto, tudo isto bate certo. Vamos ver esta outra pergunta. Aqui dizem-nos, Mais uma vez, proponho que parem o vídeo e tentem avançar sozinhos. Procurem perceber que informação cada uma das frases vos dá e utilizem letras para representar a distância da casa da Júlia à escola e a distância da casa da Paula à escola. Bem, mais uma vez, vamos recorrer à primeira letra do nome de cada uma das pessoas. Aqui vamos usar um J para representar a distância da casa da Júlia à escola e vamos usar um P para representar a distância da casa da Paula à escola. E dizem-nos que a casa da Júlia fica 5 vezes mais longe da escola do que a casa da Paula. Portanto, a distância da casa da Paula à escola multiplicada por 5 vai corresponder à distância da casa da Júlia à escola. Por isso, podemos escrever, por exemplo, que P, a distância da casa da Paula à escola, vezes 5, vezes 5, vai ser igual à distância da casa da Júlia à escola. A casa da Júlia fica 5 vezes mais longe da escola que a casa da Paula. P representa a distância da casa da Paula à escola e J representa a distância da casa da Júlia à escola. Depois, na segunda frase, dizem-nos que a casa da Júlia fica a 15 quilómetros da escola. E por isso, com esta informação que aqui temos na segunda frase, ficamos a saber que J, a distância da casa da Júlia à escola é igual a 15 quilómetros. Portanto, ficamos a saber que J é igual a 15. E, nesse caso, com esta informação, podemos reescrever esta igualdade dizendo que a distância da casa da Paula à escola vezes 5 é igual a 15. É igual à distância da casa da Júlia à escola que agora sabemos que é igual a 15. Então, aquilo que nos falta é perceber, então, quanto será P. Qual será a distância da casa da Paula à escola? Que número de quilómetros vezes 5 será igual a 15? Talvez consigam calcular isto logo mentalmente, mas também podemos procurar uma visualização do que está a acontecer. Vamos traçar aqui uma reta numérica. Vamos marcar aqui o 0 e vamos dizer que aqui, por exemplo, fica a distância da casa da Paula à escola. E se multiplicarmos esta distância por 5, vamos encontrar a distância da casa da Júlia à escola. Então, temos aqui uma vez a distância da casa da Paula, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Reparem que o que temos aqui é uma vez a distância P, outra vez a distância P, mais outra vez a distância P, mais outra vez a distância P e mais outra vez a distância P. Então, estamos a dizer que a distância daqui até aqui corresponde a P mais P mais P mais P mais P, ou podemos dizer também que a distância daqui até aqui corresponde a P vezes 5. P, cinco vezes. Temos aqui 5 vezes a distância P. E P vezes 5 é igual a J, é igual à distância da casa da Júlia à escola. E essa distância sabemos que corresponde a 15, a 15 quilómetros. Portanto, este valor aqui vai corresponder a 15, ou seja, à distância da casa da Júlia à escola. E agora falta-nos perceber a que distância corresponde cada um destes P's. Ora, se temos aqui 5 P's para chegar a 15, aquilo que vamos fazer é pegar no 15 e dividi-lo por 5, ficando a saber a quanto corresponde cada uma destas distâncias. Vamos pegar no 15 e dividi-lo em 5 grupos iguais. Vamos dizer que o P é igual a 15, é igual a 15, a dividir por 5. Se pegarmos nos 15 quilómetros e os dividirmos em grupos de 5, ficamos a saber a quanto corresponde o P, a quanto corresponde a distância da casa da Paula à escola. Então, o P é igual, quanto é 15 dividir por 5? 15 dividir por 5 são 3. Estamos a dizer que isto corresponde a 3. Aqui é 3, 3, 3, 3. E 5 vezes o 3 corresponde a 15. Estamos então a dizer que a casa da Júlia, que fica a 15 quilómetros da escola, fica 5 vezes mais longe do que a casa da Paula, que fica a 3 quilómetros da escola. E, portanto, a que distância da escola fica a casa da Paula? A nossa resposta será a casa da Paula. A casa da Paula fica a 3 quilómetros da escola. Fica a 3 quilómetros da escola. E terminamos.